Estamos em São João del Rei e olha só, vamos filmando aqui a primeira igreja, né? Bonita, né, Keira? Nossa, muito lindo. Vamos descer aqui para dar uma olhada nela? Lógico, né? Vamos perder essa oportunidade, não. Mas essa torre aqui deve dar mais ou menos uns 80 metros de altura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é bom para andar de bicicleta, né, Keira? Chegando no miolo. Esse negocinho aqui tem um significado. Bom dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Bem, boraus pra cá, tchau. Tá acabado, pessoal. E a pé. Quero observar essa parede, olha tanto que ela é torta. E tá firme. Muito legal. Tchau! 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 O interessante é isso aqui, ó! Ela é bonita! Ela é bonita! Mas a utilização dela, como você está vendo aqui, é sugestiva, né? Olha aí! Essa mortuária é um móvel sobre o qual deposita-se uma urna funerária durante o velório ou enquanto celebra-se a missa de corpo presente. Foi muito utilizada ainda no século XVIII. Atualmente, usa-se somente em ocasiões especiais, como em enterro de sacerdotes ou de irmão de ordem do Carmo, que tenha sido mesário, prestado benefícios à Igreja. Música Vamos conhecer agora o Museu dos Centros. Bom dia! Bom dia! Filhando o meu canal! Música 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 Essa arte aqui Deve você ter noção! Música 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 Olha que bonito, ainda bem tem uma sombrinha para ajudar. Keila, você está vendo aquela, parecendo uma telha virada para baixo, debaixo do beiral? Já viu falar naquele termo sem beira nem eira? Sem eira nem beira, já viu falar? É aquilo ali, as casas que tem ali no passado, demonstra o poderio aquisitivo do morador, entendeu? Quanto mais colocava aquilo na casa, mais dinheiro ele tinha, entendeu? Então quando usava o termo aí, a pessoa fala assim, sem eira nem beira, é porque não tem dinheiro. Sabia disso? Não. Legal né? Pelo tamanho da lateral aqui, pelo tamanho da casa, você vê, e a diferença dela das outras, você vê que realmente quem morava aí era uma pessoa endinheirada. Tinha bala na agulha. É. Tinha bala na agulha. Estamos chegando aqui na igreja São Francisco de Assis. Tinha bala na agulha. Essa igreja está sendo feita aqui pela lateral dela. É tranquilo? Será que é tranquilo? Aqui dentro é fresquinho, né Queira? Gostoso o clima aqui dentro, né? Geladas, paredes bem grossas. O que você achou da igreja? Perfeito. Bonita, né? Rapaz, é um sonho estar aqui, viu? É muito lindo, é maravilhoso. Rapaz, é um sonho estar aqui. 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 Música Música A gente tem várias formas de registrar um patrimônio como esse aí. A gente pode registrar através de mídia e através de arte. Olha só que perfeição. Música 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 Música